A abertura chega aqui no Nathanael que vai tentar o cruzamento, o rasteiro, vai na trave, tem a chance, gol do Coritiba! Cruzamento por baixo, vai passando, quase o gol contra ali do Johnny, vai na trave. Ele tira do Rocheico. A opção do Vitão, está autorizado o Alan Patrick, vivendo grande fase, correu para a bola, bateu, gol! O direito, o Gabriel até acertou o campo, a Lampa, empata o jogo! Robson, cruzou, segundo a trave, veio o toque, gol! Robson, trabalhou pela direita o Coritiba, cruzamento preciso do Robson na cabeça do Matheus Bianchi, que cabeceia, uma finalização cruzada, tirando do alcance do Roche! Agora 2 a 1, grafite! Bolaço, Moreno. Respira fundo o Robert, ele contra o Roche, parte para a bola, Robson, gol! O Roche tenta chegar, não dá! Agora tirou o Jamerson, mas caiu no pé do Johnny, o Johnny faz o passe, vem o chute, colocado, golaço! Oito! Dominou! Robson contra Roche! Robson para a bola! Gol! Tranquilidade! Reta final de jogo, 40... O árbitro autoriza, vai para a bola, Valencia, defendeu o goleiro, voltou para ele! Ener Valencia! No rebote do pênalti! Ele bateu...